Olá, beleza? Hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês hoje e hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí como que eu vou, como que eu remendo o pneu da bicicleta. Aí no meu caso aqui eu vou ter que tirar o pneu, vou ter que tirar a roda e trocar o pneu, porque o pneu como ele abriu um buraco e furou o camidiado é um furinho bem pequeno. Aí eu vou estar mostrando pra vocês aí como que eu remendo, como que eu faço, como que eu preparo a cama de ar. Aí eu espero que vocês gostem, deixa o like no vídeo, compartilha e bora pra baixo. E basicamente vocês vão estar precisando de uma bomba, de uma bucha que vocês vão usar essa parte aqui pra quem não tem lixa. E é bom também, melhor que a lixa. Não é tão, mas é bom. Aqui a chave 15, alguns remendos, no meu caso que eu acho que eu só vou usar um ou dois, e a colinha amarela. Aqui agora, vocês vão, aqui na bicicleta, vocês vão estar virando ela. No meu caso aqui eu tenho o pézinho, tá meio frouxo. Vocês vão estar virando. Tirando as porcas aqui, aqui no meu caso que eu deram o pneu. Vixi. Esqueci de pegar a chave 17 ali. Acho que dá pra tirar essa. No meu caso, eu vou estar pegando a chave 17, tirando a roda aqui e eu volto com vocês. Aqui galera, agora que eu já peguei a 17, eu vou estar tirando aqui a porta. Aqui dá um pouquinho de trabalho, porque o garoto vai descer, tá vendo? Às vezes quando atrapalha. Aqui você pega a 15 de novo. Você vai torcer pra lá. Aí, viu? Você torce pra lá e a outra você torce pra baixo. Aqui eu já desenrosquei, agora que eu tô desenroscando esse lado. Esse lado aqui é pra baixo. Aqui eu já saia tudo de uma vez. Eu vou estar enroscando aqui de novo. Pra prender o eixo, pra não poder conseguir tirar do outro lado. Aí, tá vendo? Quando uma porca agarra, você prende a outra do lado e tira. Aí, isso aqui você pode... Tá desafouxando. Aqui no caso que a roda já saiu. Eu acho que tá bem travadinha. O povo tá fazendo a manutenção dele, mostrando pra vocês. Aqui no meu caso, aqui de vez em quando dá até pra tirar na mão. O pneu que é. É mais ou menos bom, mas não é. Mas também dói a mão. Dá pra tirar com a chave aqui que eu tirei. Esqueci de pegar a chave fenda ali, mas aqui dá pra tirar. Quem vai furar a cama de ar? Não, que a cama de ar aqui tá do outro lado. Aqui você pode forçar o pneu pra baixo que sai. Aqui o buraco que abriu o pneu. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu tirar aqui o nosso. Aqui pra tá tirando o bico, vocês dá o pneu assim. E puxa. Aí pra tá tirando o ar aqui. Quer ver o buraco? Aqui o buraco. Agora vocês vão limpar minha perna aqui. Agora vocês vão pegar na gamba. Vou tá colocando ela aqui. Vou botar a chave. Vou botar a chave. Aqui. Aqui o fulho aqui. Aí, ó. Vocês conseguem ver? Aqui é o fulho. Aí então vocês marcam. Vão tá tirando aqui, ó. Que agora, agora vocês vão tá pegando a bucha. Dobrando aqui no chão. E vão tá estregando aqui. Aqui assim. Deixa eu dar um esticado assim, ó. Tá passando a bucha. Pode passar bastante. Aí eu vou passar aqui e aí eu volto com vocês. Bom, galera, aqui ó. Aqui você vai vocês lixar bem a bordinha aqui, ó. O remédio grudar bem. Aqui tá bem lixadinha a superfície que tá boa. Que agora aqui vocês vão tá pegando a cola. Estica o remédio no chão. Como eu comprei a cola hoje, aí você tem esse pininho aqui. Você fura aqui, ó. E roda. Olha isso aí. Aí que vocês vão tá passando a cola aqui, ó. Deixa eu ter medo de gastar a cola, mano. Minha cidade aqui, essa cola que foi uns 7 reais. De repente, varia de cidade pra cidade, né? Antigamente era 5 reais. Vocês passam bem. Agora vocês vão tá espalhando aqui com o dedo. Aí você espera secar aí um tom de 30 segundos. Eu espero 30 segundos. Tem gente que fala que tem que esperar muito e tal, mas... Eu não estou esperando. Aí que vocês tiram aqui, ó. O papel dele aqui, ó. Eu vou pregar logo, mas... Não tem nada a ver esperar 3 minutos, tantos minutos, não. Aí você marca onde é que tá aqui o furo. Vocês vão lá e colocam por cima. Aqui, ó. Como eu... Vou pegar chá de fenda aqui, ó. É bom vocês terem chá de fenda. Aí isso aqui vocês vão tá passando aqui assim. Bastante nas bordas pra a borda grudar. Basicamente, nunca que vai soltar esse remendo aqui. É muito difícil, porque... Essa bucha, você passa aqui, ó. É bucha milagrosa. Aí vocês passam bem aqui na bordinha. Ó, passar bem. Aqui, galera. Aqui agora vocês vão dar uma dobrada assim, ó. Dobro bem. Aí aqui agora você dobra. Você puxa o plástico aqui, ó. Aí saiu. Aí aqui do outro lado também vai sair. Vocês seguram o remendo e puxam. Aqui gruda. Aqui, ó. Vocês puxam eles assim, ó. Devagarzinho assim. Deita eles bem e puxa. Aí aqui agora vocês amassam assim, ó. Como é que esticando o remendo? Amassa bem, ó. Aí a qualidade do remendo, como é que fica? Fica assim, ó. Ele cola bem dos lados. Aí que vocês podem estar esticando eles. Eles não, né? Pessoal, não é isso. Aí vocês esticam. Estica bem. Bem esticado. É que agora vocês podem estar esperando aí. Agora eu recomendo esperar um pouquinho. Uns um minuto, por aí. Aí eu espero e vou estar colocando a roda ali. Aqui, galera. Agora eu vou estar... Ai. Aqui eu vou estar colocando o pneu aqui agora. Aí eu vou colocar o pneu aqui. Vou colocar a cama de ar. Aqui o remendo que eu mostrei a vocês. Aqui ficou assim. Aí eu vou estar colocando aqui e montando ali. Eu vou lá pra vocês. Aqui, galera. Agora eu vou estar enchendo aqui o pneu. Vou puxar a roda mais pra trás. A gente tá bem cheia. Eu vou estar puxando a roda mais pro lado aqui, ó. Aí eu volto com vocês pra finalizar o vídeo. Aqui, galera. Aí eu já enchi aqui o pneu. Já tá bem cheia. Aí ficou bem cheia. Então, galera. Foi esse aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vou postar mais um vídeo aqui no... Nesse meu canal. E no outro canal secundário. Aí eu vou estar mostrando como... Eu vou estar desmontando aquela bicicleta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí. Compartilha. E valeu, nós de fome. tchau. 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 Essa vida